E quando estamos na cadeia, pensam que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Agora nós tá na pista, quer caô, vai ter caô Infelizmente o meu Brasil é um país que vive em guerra Tu não conhece a frase, é longa mas não é perpétua Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Tu conhece o ditado, o mundo é uma roda Eu tava embaixo e ele me criticou, hoje tô em cima e vou te apoiar Se eles quiserem caô, diz, 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 diz Mas tu vê lá, conhece o trem bala, fabricado no Japão Se for falar besteira, vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoca, muito menos de buchicho Levante a mão que tem o sangue, brindado por Jesus Cristo E canta assim Lá, lá lá iá, lá iá, lá iá, lá lá iá, lá iá, lá iá, lá iá A primeira opção é chegar meu alvará Lá lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá E pra todos os irmãos, peço a liberdade já Enquanto estamos na cadeia, pensam que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Agora nós tá na pista que é caô, tem caô Infelizmente o meu Brasil é um país que vive em guerra Você conhece a praze, é longa, mas não é perfeito A quem soube na minha ida, vai chorar na minha volta Conhece o ditado, o mundo é uma roda Eu tava embaixo e ele me criticou, hoje dois filmes nós vamos apoiar Mas se quiser caô, desmamado pela Conhece o trem bala, fabricado no Japão Se for falar besteira, fala aí com a minha mão Eu não gosto de fofoca, muito menos de cochicho O meu sangue é blindado, mano, fortemente por Jesus Cristo Levanta a mão pro alto aí, e canta, 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 vai Lá lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá A primeira opção é chegar meu alvará Lá lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Pra todos os irmãos, peço liberdade já